Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, sou a Joana e hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço mudas de orquídeas de endobre com os cakes. Quando os endobres estão com os cakes, com as raízes desse tamanho, eu retiro os cakes, aí eu junto um cake no outro e vou amarrando assim, ó, uma meia, para deixar aqui embaixo, ó, bem juntinho, para formar um pé de endobre. Então, eu sempre faço isso aqui nas minhas orquídeas, quando eu retiro os cakes delas. Aí, quando os cakes são assim, ó, que não tem nem outro brotinho, é só ele, aí eu prefiro unir um no outro para formar o pezinho, aí fica bem lindo, ó. E quando a gente faz isso com os cakes e coloca em um vazio, eles brotam bem rápido, tá? E outra forma também é colocar assim, ó. Esse aqui também eu fiz do mesmo jeito, ó. Eu juntei um cake no outro e amarrei a meia e depois deixei ele aqui, ó, em pézinho na madeirinha e envolvi uma meia, ó, prendendo as raízes para ficar, ó, bem firminho e aí depois a gente só coloca assim, ó, com duradinho em qualquer lugar, tá? E esse daqui eu vou colocar em um vazio agora com vocês e o substrato que eu vou usar, ó, é casca de pinos, pedrinha, um pouquinho de esfagno, ó, bem pouquinho. Eu não coloco muito esfagno quando eu faço esse plantio, porque as orquídeas de endobre, elas não gostam de ficar com as raízes muito encharcadas. Então você pode fazer, ó, uma misturinha assim, ó, de brita, casca de pinos, pode colocar também, ó, chips de coco, tá? Mas muito pouco para não ficar com o substrato encharcado. Se quiser também pode colocar pedacinhos de carvão. E o vazio que eu vou colocar ela vai ser esse aqui, ó. Então eu furei, ó, o vazio em toda a lateral do vaso, ó. Fiz bastante furinhos e no fundo também, ó, para ficar bem drenado. Então eu vou usar esse substrato, mas quando a água bater, ela vai sair, ó, não vai ficar nenhuma água acumulada aqui no vazio. Então assim não vai ter perigo de apodrecer as raízes da orquídea. E no fundo do vaso eu vou colocar a gila expandida para ajudar na drenagem. Então eu coloco primeiro a gila. Aí eu vou colocar a orquídea aqui em cima. E depois eu vou completar com o substrato, ó. Vai dar certinho. Eu vou colocar um pouquinho do substrato aqui em cima da gila. A casca de pinos, ó, para cobrir a gila. Agora eu apoio a orquídea e completo com o substrato. Aí se precisar, a gente coloca um tutor. Não pode aterrar muito aqui, ó. O caule da orquídea a gente deixa mais ou menos assim, ó. E o substrato ele já vai agarrando nas raízes. Então a gente vai colocando assim, ó, ajeitando. Ela tem bastante raízes. Vou, com a ajuda de um tutor, eu vou fazendo assim, ó. Para o substrato entrar, ó, nas raízes. Para ela ficar bem firme. Eu gosto de fazer assim, que é para as raízes não ficarem suspensas. Então a gente preenche todos os espaços que estiver vazio com o substrato, ó. Aí agora eu já tenho a certeza, né, que as raízes estão todas bem acomodadas. Daí eu coloco mais um pouco de substrato para cobrir aqui essas raízes. E aí depois eu vou colocar o tutor. Para dar mais uma firmeza aqui na planta. Para ela se sentir mais segura. Agora eu vou colocar um tutor. Para dar mais uma sustentação, né, aqui na planta. E agora a gente só prende aqui a orquídea. Aí ela vai ficar firminha. E quando a gente faz assim, ela brota bem rápido. As orquídeas de endobre, eu gosto bastante desse substrato aqui. Esse é o que eu uso aqui nas minhas orquídeas. E sempre que elas estão assim, ó, com bastante cakes, Eu retiro e vou fazendo assim, ó, novas mudinhas. Ó, nem precisa colocar mais. Ficou algumas raízesinhas aqui à mostra, mas não tem problema não. Como ela também é uma orquídea que já estava acostumada. Está com as raízes, né, fora do vazio. Porque estava agarrada na planta mãe. Então, não tem nenhum problema não. Orquídea plantada, sim, em vazio com esse substrato. Pode ser feito regas três vezes na semana, se você morar em região quente. E também, uma maneira legal de você saber quando que a tua orquídea precisa de ser regada novamente, É você observar o substrato. Se o substrato estiver seco, aí você molha. Se ele estiver encharcado, você não molha. No caso desse daqui, ele não vai ficar encharcado. Porque o substrato é drenado e o vaso também. E no fundo do vasinho, como ficou a gíria expandida, ajuda bastante na drenagem. Olha como que ficou lindo, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da dica de como fazer o pezinho do dendóbrio. Não vai embora antes de deixar o seu like, porque ajuda muito aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever. E ativar o sininho das notificações para estar recebendo os novos vídeos que eu vou postando aqui no canal. Se você puder também, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.